E vamos mais um vídeo de comprinhas? Vamos, né? Oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas comprinhas que eu fiz da nossa amiga Avon. Quem não gosta de Avon? Eu não conheço ninguém que não goste de Avon. Pelo menos um produtinho ali no catálogo, a pessoa não vive sem. Eu confesso que eu tenho vários produtinhos e sempre que acaba eu tô comprando mais porque eu gosto. E se você quer saber quais foram os produtinhos que eu comprei no catálogo da Avon, continue assistindo o vídeo. Mas como sempre eu peço pra você se inscrever, comentar e dar like que isso ajuda bastante o canal a ser divulgado. E também ative o sininho de notificação pra você sempre ficar sabendo quando eu posto vídeos aqui de resenha, de comprinhas, de tudo. Então bora lá! O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz até resenha aqui no canal, é da base da Colortrend. Essa daqui é a mate real. Essa é uma base líquida contendo 25ml e a promessa dela é ser a prova d'água. Não vou contar aqui muitos detalhes pra vocês porque eu já fiz resenha. Qualquer coisa, vocês clicam no cards aqui que eu vou deixar pra vocês que essa base está assim ó, de cair o queixo, viu? E essa base eu paguei entre 17 e 20 reais, paguei na promoção. Então é só clicar e conferir essa resenha. Ainda da linha Colortrend e também de lançamento, eu comprei esse corretivo aqui, Multi Oil Free. É assim que tá escrito. Ele é um corretivo assim ó, de bastão. Eu ainda tô testando e eu venho contar pra vocês ó. Eu tenho um de bastão da linha Mark, se eu não me engano. E ele é muito bom, muito pigmentado, cobre bastante. E em breve eu venho resenhar pra vocês. Eu não tenho certeza do valor que eu paguei. Pra quem quer saber, essa é a cor Beige Médio. Ele é um corretivo pequenininho ó, que cabe na Necessaire. Mas fiquem atentas aí que logo logo eu trago o vídeo pra vocês. Ah, e pra quem quer saber, o tom da base que eu comprei foi a Beige Escuro. Porém eu comprei a cor errada, era pra ter comprado o Castanho Escuro, se eu não me engano. Se você tiver assim o tom de pele parecido com o meu, não compre Beige Escuro. Compre ali na cartela de cores, Castanho, viu? E para fazer duplinha com a base, eu andei comprando também o pó. Ainda está na caixinha. Esse aqui é o Mate Real, pó compacto facial. Acabamento mate e contém FPS 10. E ainda nem tinha visto que contém fator de proteção. Bem legal, né? E pra quem quer saber, eu comprei o marrom claro. Vamos ver aqui se vai dar o tom da minha pele. Ele é a nova embalagem, ó meninas. Bem gracinha. E quando você abre, tem um espelhinho. E agora eu tô tentando tirar esse papelzinho aqui, ó, que colou. Saiu. Aí ele vem com essa esponjinha aqui. E parece que vai ficar certinho pro tom da minha pele, ó. O pó eu também não me lembro quanto foi que eu paguei. E não tem mais qualquer coisa, eu vou deixar pra vocês aqui conferirem. Vocês sabem que não é caro, né? Essa linha Color Trend. Ah, já vou aproveitar. Eu vou passar o dedo aqui pra ver se ele é fininho. E ele é, meninas. Extremamente fininho. E não tem cheiro também. E o espelho é até que... Mais ou menos, ó. Eu vou testar e contar pra vocês. De cuidados pra pele, eu andei comprando essa máscara aqui. Combate espinhas. E aqui diz que é uma textura gelatinosa. Contém 100 gramas. E ele contém O2. Eu acho que é isso. Máscara facial refrescante. Deixa eu ver aqui o que ele contém. Na verdade, o que ele promete, né? Aqui ele diz que é uma fórmula com microbolhas de oxigênio. Ele refresca e ajuda a remover e prevenir o surgimento de novas espinhas. Com uma textura exclusiva, refresca e em contato com a pele, limpa profundamente os poros. Ah, isso é bem legal, ó. Não só pra quem tem espinhas e também pra tá limpando os poros, né? Prevenir as espinhas. Então esse produtinho aqui, acredito que vai ser maravilhoso. Ele tem um cheiro assim meio de argila, meninas. Vocês já sentiram o cheiro de argila? Eu tenho um produtinho que o cheiro é bem parecido. E ele é meio assim, ó, gelatinoso mesmo, como eles anunciam aqui no produto. Se vocês quiserem resenha, é só me deixar aqui no box de informação que eu também venho resenhar pra vocês, tá? E pra mim repor um creme, é esse daqui. É o creme clareador. Dessa vez eu comprei por noite. Eu sempre usava por dia. E esse creme aqui é maravilhoso, meninas. Ele sim faz as manchinhas da pele diminuir, clarear mais. E sem contar que o preço dele é bem baratinho. Tô cheirando aqui, ó, que o cheiro é bem suave. Ele tem uma consistência assim, bem, bem molezinha, ó. Se eu fizer assim um pouquinho mais forte, ele cai. Ele não deixa a minha pele extremamente oleosa. Ele é um produto que absorve bem. Vocês querem que eu também faça a resenha desse produto? Esse daqui já tem o quê? Eu acho que eu já utilizei uns quatro frasquinhos desse. Porque eu gosto de estar sempre mantendo a hidratação com esse creminho. E, inclusive, ele já entrou em vídeo de favoritos meu, acho que umas três, quatro vezes. Só que é a versão dia. Esse daqui eu comprei da versão noite. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Que é aquela linha mais profissional que... Gente, se vocês não testaram os esmaltes da Avon, dessa linha aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é da caixinha quadradinha, vocês estão perdendo tempo. Sério. Ele dura misericórdia. Eu lavo o louço a semana inteira. E assim, o esmalte fica praticamente intacto. Olha, esse daqui eu pintei ontem... Hoje é o terceiro dia. E já tá descascando aqui a pontinha da unha. E o da Avon, não. Uma semana fica intacto esse esmalte. E pra quem quer saber, eu comprei a linha Roxo Fantasia. Que esmalte lindo. Olha só. Ele é maravilhoso, meninas. Eu vou dar um zoom pra vocês, pra vocês conferirem mais detalhes. Inclusive, eu já usei. Teve algum vídeo desses daí que eu tava utilizando. E o esmalte que eu indico muito tá comprando. A outra versão, que é mais simplesinha, eu não me lembro se é bom. Mas esse daqui, ele é ótimo. Vale cada centavo que você pagar nesse esmalte. Ele é mais carinho. Ele custa na faixa, assim, de 17 a 20 reais. E assim, é maravilhoso, meninas. Olha só essa cor, meninas. Que lindo. É uma cor, assim, meio unicórnio, né? Sereístico. Lindo mesmo. Dessa linha do Avon Mark, eu tenho, acho que, um 6 esmalte desses. Porque, como eu disse, é qualidade muito, muito boa. Como vocês viram, não foram muitas comprinhas. Foi apenas 6 itens. Mas 6 itens que eu depositei muita confiança e deposito, né? Que nem o creme clareador. Eu conheço e eu indico muito pra vocês. O esmalte, ele também é maravilhoso. Tem uma ótima duração. Eu também super indico. E essa base aqui, minha filha, se você não viu essa resenha, vá assistir e vá tirar as suas conclusões. Que misericórdia, viu? O pó, só no toque, eu testei e eu vi que ele é bem fininho. Eu vou testar e conto pra vocês. Mas, a primeiro toque, assim, eu gostei. E vamos testar essa máscara aqui, que combate espinhas e também limpa os poros. Vamos ver qual é a refrescância, né? O nível de refrescância desse produtinho aqui. Meninas que tem acne, ficam de olho, hein? Que eu logo, logo postarei. Só que eu vou testar mais ou menos uma semana esse produtinho aqui. Que eu vou utilizar... Deixa eu ver aqui. Aqui não fala quantas vezes na semana que você tem que usar. Mas você tem que aplicar e usar, deixando agir 15 minutos e depois enxaguar bem. Já me deixa aqui no box de informação qual é o produto do Avon que vocês amam e não consigam viver sem. Vai que eu ainda não testei, porque ainda tem muitos. E acabo comprando pra poder testar. E eu vou ficando por aqui, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam antes de se inscrever no canal. E de deixar um like. O like é muito importante para o crescimento. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!